É, eu tô aqui hoje pra dar um testemunho. Ah, quer pegar o meu caro? Ah, sim. Vamos ser a verdade com você, juventude do país. Que tem que ser um carro bom que dá pra ser feliz. Também não deu. Falar que é fácil, ser diferente. Eu não sou rico que não quis, vender tudo pra sentir o mesmo. Mas é o banco demais, esse tipo de rapaz, que o inimigo oferece, me dá pra ir, me vou atrás, me filetiza, quando eu tinha que ter um testemunho, que antes dizia que eu sou jovem, que os malditos, não, eu tô aqui. Eu não sou jovem, não, eu tô aqui. Eu não sou jovem, não, eu tô aqui. Eu não sou jovem, não, eu tô aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.